Ah, 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 ah Que nice Não quero mais Ok I'm completely lost Está aqui alguém a comer Porquê que eu não estou a gostar de ouvir aquilo? Porque é que eu acho que vai surgir outra F*** Ok, eu não estou a comer Não, eu não estou a comer Ah, ah Ah, ah Ah F*** Não, não Não, não Boa